Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro, entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim. Assim você pode contribuir com o canal. Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no Humble Bundle. Link na descrição. E aí galera, eu sou o Emy e este é mais um vídeo daqueles que eu vou apenas falar sobre algum assunto, que há um tempo atrás eu chamei de Real Talk. Eu tenho até alguns vídeos sobre isso já aqui no canal, são poucos, mas enfim. E nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês, ter uma conversa aí, mano a mano, sobre o Cubeword. Praticamente desde o lançamento do Cubeword eu tenho trazido vídeos. Mas voltando no tempo, vamos analisar um pouco a situação. Em meados lá de 2012, a beta do Cubeword foi lançada. E ela custava então de 20 dólares, o que na época devia ser uns 40 e poucos reais, eu acho. É uns 40 reais mais ou menos, eu não lembro exatamente, mas enfim. E muita gente comprou, porque muita gente fazia vídeo no YouTube, muita gente estava fazendo live no Twitch. Assim, o mundo inteiro praticamente comprou o jogo e estava jogando, enfim. Era um baita sucesso, era um jogo que trazia aquele cenário que lembrava um pouco aquela coisa de Minecraft. Porém, era um jogo feito completamente em voxels. E você tinha aquele sistema de customização de armas que eu achava simplesmente sensacional. Onde você conseguia modificar a sua arma apenas adicionando voxels, adicionando como se fossem pixels na sua arma. Porém, era um jogo ainda muito simples. Faltava muita coisa, era um jogo onde você não tinha muito objetivo, você não tinha nem muita coisa pra fazer. E desde então, o criador tinha lançado apenas uma atualização. E essa atualização foi pra corrigir algumas coisas, etc. Enfim, foi uma atualização mínima. Logo em seguida, muito tempo depois, ele lançou um trailer mostrando uma tal de futura atualização, que seria a atualização das quests. Inclusive, se você entrar no site oficial do Keyword, lá você tem meio que uma lista de coisas para se fazer no Keyword. Então, você tem a parte de quests, você tem a parte de MMO que eles estavam planejando, a parte de rodar o jogo em outras plataformas, enfim. Você tem uma série de coisas ali que seriam os planos futuros para o jogo. Porém, já nessa época, desde esse pequeno update, que se eu não me engano foi em 2013, o cara simplesmente desapareceu. Tá? O cara e também a esposa dele, né? Porque são duas pessoas que desenvolvem. Então, todo aquele hype, toda aquela esperança foi diminuindo. Só que aí, certo dia, eu fiz um vídeo aqui, até falando um pouco sobre o perigo desses jogos que saem em beta ou early access e nunca são finalizados. E aí, um inscrito aqui do canal disse que ele tinha voltado a postar algumas coisas, eu não lembro direito as palavras que ele usou, mas enfim. Aí, eu entrei lá no site do Kotaku e vi que tinha uma entrevista com o criador, ele explicava um pouco melhor o que estava acontecendo, que ele não podia vender o jogo lá por causa daquela nova lei de venda lá na Europa e etc, 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 que ele ia voltar e blá, blá, blá. E aí, logo após, ele começou a postar novidades nas redes sociais. Pequenos screenshots, pequenos vídeos. E eu comecei a coletar todo esse tipo de coisa que me interessava e fui trazendo pra vocês tudo mastigado. E, geralmente, eu tentava fazer uma análise, por exemplo, ter uma screenshot, eu tentava olhar pra screenshot, entender os ícones, as coisas novas, o que que tinha ali. E ele postou muita coisa, diversos biomas adicionados, diversas criaturas, dezenas de tipos de quests. Os personagens ganharam novas habilidades de acordo com a especialização, o que eu achei muito legal porque adiciona um pouco mais de diversidade para o jogo, né? Já que você tem duas especializações, né? Você joga, por exemplo, de mago, você pode escolher o do fogo, que sai correndo, tacando fogo em tudo, queimando tudo. Ou da água, que tem um certo crown control ali com as bolhas de água. Ele também mostrou sobre facções, enfim, dirigível. Cara, tinha muita coisa aí legal que ele estava adicionando dentro do jogo. Além também da nova trilha sonora que eles estavam disponibilizando ali na conta deles do SoundCloud. Dito isto, eu sei que a última coisa que apareceu em relação ao update foi em novembro de 2016, né? Já fazem aí cinco meses, mais ou menos. E desde então, nós não tivemos mais nada. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele está vivo, ou se às vezes ele não tem tempo de fazer as coisas, já que são apenas duas pessoas, né? Mas eu acho isso muito estranho. Não a questão de ele não trazer as novidades, etc. Mas a transparência, eu diria, porque ele conquistou o mundo inteiro com esse projeto. E as pessoas pagaram, compraram um jogo, eu inclusive comprei. Porém, nós nunca recebemos praticamente nenhuma atualização. E simplesmente sumiu depois. Então, sendo bem sincero, eu não sei exatamente o que pode ser. Mas eu também não vou julgar, eu não conheço a vida do cara. Eu não sei o que ele passa, às vezes ele tem algum tipo de problema na vida pessoal. Então, não tem como saber. Porém, eu estou fazendo esse vídeo justamente porque... Vocês sabem, né? Vocês acompanham, vocês sabem que eu tenho acompanhado esse tipo de coisa já há alguns anos. Então, por isso que eu queria trazer esse vídeo e falar um pouco sobre o que tem acontecido. Eu sempre recebo mensagens de pessoas perguntando quando vai ser a próxima atualização, quando vai ter o próximo vídeo sobre a atualização, etc. Mas, infelizmente, isso depende 100% do desenvolvedor. E por mais que eu goste, por mais que eu queira que tenha coisa de Cube World, inclusive até tentei trazer uma minissérie tentando reaprender o jogo. Realmente, aquela versão antiga não tem muita coisa pra se fazer. E diferente de outros jogos que eu até citei nos vídeos antigos, como foi, por exemplo, o Starbound. Starbound eu trouxe no canal quando entrou em Early Access e levou muitos anos aí pra ser lançado. E foi lançado, acho que no ano passado. Levou muito tempo, porém eles sempre estavam ativos mostrando o que tinha no jogo, o que vai ter no jogo, etc. E aí eles lançaram oficialmente. Pode ser que aconteça a mesma coisa com o Cube World. Pode ser que eles voltem a postar as coisas e tudo mais, como também pode ser que não. Eu digo isso porque se fosse um projeto simples, um projeto pequeno pessoal, seria até fácil de acreditar que ele poderia ter desistido do projeto. Mas por ser um projeto tão grande que o mundo inteiro praticamente comprou o jogo na época, você via o Cube World em todo lugar. Eu acho que essa falta de atualização é muito mais séria do que parece. Estamos em 2017, então mais ou menos 5 anos aí com praticamente a mesma coisa. Então eu faço esse vídeo pra dizer que pode ser que ele volte, como também pode ser que ele não volte. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é não criar muito hype em cima de alguma coisa. Não criar muita expectativa, é isso que eu quero dizer. Porque a partir do momento que você cria muita expectativa em cima de alguma coisa, Automaticamente, quando essa coisa não consegue satisfazer essa expectativa, você acaba se decepcionando. Então, pra não se decepcionar, às vezes é melhor apenas manter o seu interesse sem criar tanta expectativa. Afinal, são muitos anos com esse mesmo sentimento. Não só pra questão do Cube World, mas acho que pra qualquer coisa na vida. Um filme, por exemplo. Bom, então é isso. Esse foi um vídeo do Real Talk. Muito obrigado por ter assistido. Se quiser apoiar o canal, não se esqueça de ver o link do Humble Bundle na descrição. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e não percam os próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau. Fui!